MÚSICA MÚSICA Fala aí gente Eu já estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Ledes Eu vou fazer aqui mais um vídeo de Hora de Aventura E dessa vez eu vou fazer um vídeo falando sobre as Espadas do Fim Assim, as principais espadas, não todas as espadas que o Fim usou na série Mas as principais que ele usa da primeira até a nona temporada Isso mesmo, para quem não sabe já lançou a nona e infelizmente última temporada de Hora de Aventura Mas vamos falar um pouco sobre as espadas que o Fim usou durante a série de Hora de Aventura até agora Então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo Primeira espada, a Espada Dourada Que é a primeira espada que o Fim usou, uma das principais durante a primeira e a segunda temporada É uma espada bem famosa, vários brinquedos de Hora de Aventura Mostra o fim com ela e tudo O Fim é uma espada, como mostrado no desenho, bem velha, meio velha O cabo dela é velho e a lâmina também Mas o Fim gosta muito dela Eu acho que é a primeira espada que ele ganhou da vida todinha E ele tem um amor tão grande por ela que até hoje ele guarda ela Quer dizer, até hoje não, até durante a primeira e a segunda temporada Porque no episódio do Você de Verdade Que o Fim aqui dá um jeito de ficar um gene para impressionar a princesa Jujuba Ele acabou criando um buraco negro, um buraco de minhoca E usou a espada dourada para poder destruir ele Só que a destruir o buraco negro acabou quebrando a espada e perdeu Eu acho que foi uma coisa muito triste para o Fim Porque era a espada favorita dele Mas para compensar, no episódio do trem misterioso Que é o episódio que o Fim completa os 13 anos Aí o Jake, todo aniversário ele faz uma pegadinha Para o fim Aí ele fez um que meio que era um assassinato Tipo, tem um assassino lá no trem Matando todos os presentes lá Até o Jake que matou, só que foi morto e forjado Não foi de verdade, é claro Mas o Fim achava que tudo era de verdade Aí ele foi lutar contra o suposto assassino E lá ele encontrou a espada de cabo de raiz Ela é uma espada que é branca A lâmina dela é branca Mas o cabo dela parece meio que com raiz Aí ele usa essa espada em alguns episódios Episódios aleatórios e tudo Só que para de usar ela E ele usa Ele volta a usar lá na sétima temporada Após perder uma das suas principais espadas Porque já já ouviu falar dela Mas enfim Próxima espada é a espada sangue de demônio Que é uma espada das melhores espadas do Fim Essa espada antes era do Joshua Que é o pai adotivo do Fim E pai biológico do Jake No qual Vocês sabem que o Joshua e a Magra Ele lembra que são caça fantasma Aí teve um episódio que mostra o flashback No episódio do Masmorra do Papai Mostra o flashback do Joshua Que ele meio que estava lutando contra um demônio lá Aí ele sugou seu próprio sangue para fazer a espada Só que o Joshua o derrotou e acabou pegando a espada para ele Aí nesse episódio da Masmorra do Papai O Joshua meio que preparou um dungeon lá Antes dele morrer é claro Preparou um dungeon para o Fim Para ele poder achar a espada Aí assim que ele terminou a dungeon Achou a espada sangue de demônio E passou a usar ela durante vários episódios Só que parou de usar Por culpa do Rei Gelado Que ele meio que leu as escrituras que tinha lá Na espada E aí acabou invocando o demônio lá Que fez a espada Então o Fim teve que quebrar a espada Para poder o demônio matar o Rei Gelado E aí pronto Perdeu a espada Sendo que era uma espada muito importante para ele Já que foi o pai dele que deu a espada para ele Então ele ficou meio bolado e tudo Mas a próxima espada dele A espada de grama recompensou Porque não, foi assim No episódio de espada de grama O Fim ele estava boladando Por causa da espada do pai dele ter quebrado Então o dia que levou ele lá para ter para o mercado Aí lá ele achou o mago de grama O mago de grama deu o Fim a espada de grama Diz que não aceitava devoluções Então ele percebeu que a espada de grama Era uma espada muito perfeita Porque ele tinha um corte certo Até a dona Tromba disse que o corte foi demonicamente perfeito Com espada qualquer Então ele não liga muito para isso Mas depois ele percebe que sim A espada é forte demais Ela fica cortando sozinha Ela grudou no curso do Fim E aí não queria soltar mais Ela ficava grudada nele E aí ele meio que se ligou a ele Porque era uma espada amaldiçoada Aí eles foram atrás do mago de grama Para poder devolver Só que ele disse que não aceitava devoluções Então o que é que o Fim fez? Ele meio que aceitou a espada Porque imagina isso Ele está preso com a espada maior fortuna Maior legal Eu ia gostar Então ao aceitar ele ganhou o controle da espada E aí virou uma das principais espadas Apareceu em momentos bem importantes A espada meio que se tornou o braço do Fim Porque o braço do Fim quebrou Naquele episódio aqui Ele vai atrás do pai dele Aí ao quebrar o braço A espada meio que substituiu o braço dele E de vez em quando a espada apareceu Em forma de braço de grama Bem louco Mas o Fim teve que usar outra espada Já que aquela espada já era Não, não já era Mas virou o braço dele Não era mais uma espada Agora era o braço do Fim Então ele ganhou a espada Fim Mas como? Teve uma coisa lá Que o Fim foi lá para a sala do Prism E aí meio que teve um negócio de viagem no tempo Aquele negócio complicado Que o Fim voltou no tempo Aí apareceu lá ele Só que uma duplicata temporal Aquele negócio de look temporal Que a gente vê em Ben 10 também No qual se o Fim encontrasse Com uma duplicata dele Aí ele explodir Aí foi isso que aconteceu Ele encontrou com a duplicata dele temporal E aí ele explodiu E se transformou na espada do Fim A espada do Fim é a espada dele mesmo Feita de Fim É a melhor espada do Fim Na minha opinião Que é ele mesmo Aí tem até ele lá Ele conversou com ele mesmo Só que ele sabe Que ele não é o Fim de Verdade E tudo Ele sabe que ele é só uma espada E que o Fim de Verdade é o que usa ele Só que o Fim acabou quebrando a espada Mótrigena Mas o Fim é burro Porque toda espada ele quebra Mas no final dessa última temporada Essa espada acaba se fundindo Com a espada de grama E nasce o Fim Aí pronto O Fim é oficialmente perto do seu braço Porque a espada de grama Sai do braço dele Se funde com a espada do Fim E aí torna o Fim O Fim que é meio que um anti-herói Porque tem hora que ele é amigo Mas tem uma época que ele meio que trai o Fim E todas essas coisas Então o Fim ficou meio que Alguns episódios Vários episódios na verdade Sem ter uma espada Fortuna Só que ele teve uma espada Substituta Mas nada de mais Não era espada Essas coisas não Mas Atualmente Na nona temporada O Mordomo Manta Acabou fazendo uma espada Pra ele No episódio Do Mússor e Márcio Nesse episódio O Mordomo Tava fazendo a espada Tudo Aí ele disse que Ela vai servir melhor Porque a espada de grama E ela também é uma amaldiçoada Então ele meio que Chama lá o Russo A Bira E aí ele dá um pouco de magia Da noitósfera Pra espada E tudo Pronto Aí a nova espada Do final Tem uma bússola Nela Que tudo Ele também pode selar Ele selou os poderes Do Russo É uma espada bem forte Vamos ver Do que ela é capaz Mas acho que ela vai ser Forte Porque Contra os inimigos Do Finn Porque o Finn Tem muitos inimigos Nessa temporada Tem os pares Da princesa Jujuba Tem o Demônio de Grama Tem o Lick Tem vários vilões Porque o Finn Derrotar E essa espada Provavelmente Será a melhor Bom Então é isso na galera É isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou De deixar aquele like Se inscrever no coração Se for inscrito Compartilhe esse vídeo Seus amigos Adicione os favoritos E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza Então é isso Falou E tchau E comenta aí embaixo Qual a sua espada preferida Do Finn Dessas que eu falei E aí E aí E aí E aí Tchau.